Olá, meu nome é Maria Eugênia e eu sou a bolsista de um projeto de iniciação científica, cujo propósito é encontrar genótipos de pereiras compatíveis e de florada síncrona como mecanismo de garantir a produção. Esses são os autores e coautores do trabalho, orientados pela professora doutora Biane de Castro. Bom, a pera é a principal fruta importada devido às dificuldades produtivas da cultura, como falta de conhecimento sobre a sincronia deflorada entre cultivares, compatibilidade entre gametófitos e uso de cultivares não adaptadas e alternância produtiva. Então, a pera é uma fruta bastante importada, pois a produção no Brasil não é uma produção muito alta e nem que consiga atender todo o mercado devido a esses problemas e também alguns erros de manejo. São fotos, então, das cultivares. Objetivos desse projeto. Avaliar a frutificação da pereira japonesa Wosui, cultivada, submetida a condições controladas de polinização com genótipos totalmente compatíveis e de florada síncrona. Metodologia, então. Esse experimento já começou a ser desenvolvido em um pomar comercial de pereiras japonesas Wosui, que será utilizada como genótipo receptor para os pólenes que foram coletados e secados em estufa a 25 graus. Esse pólen foi coletado de cultivares já conhecidas totalmente compatíveis do campo municipal de cooperação do município que pertence à prefeitura de Santana do Livramento. Serão utilizados seis tratamentos, dentre eles o T1, que corresponde à partenocarpia natural, flores emasculadas com uso de pinça envolvidas com saco de papel craft. A autogamia, flores emasculadas e polinizadas com pólen totalmente incompatível da cultivar Wosui, ou seja, o pólen dela mesmo sendo usado para polinizar a própria cultivar, envolvidas em saco de papel craft. Esses sacos de papel craft são utilizados para que não haja interferência de nenhum outro pólen pelo vento ou por insetos polinizadores. T3, flores com presença de estames e protegida em saco de papel craft, ou seja, para que haja autopolinização natural. Aí estão então as flores envolvidas em saco de papel craft e também em sacos de voal, que será apresentado no próximo slide como próximo tratamento. Bom, o T4, testemunha, flores mantidas em condições naturais sobre efeito do ambiente, ou seja, elas estarão sobre o efeito do ambiente, seja de insetos ou de polinização através do vento. A nemofilia, que é flores emasculadas e protegidas com voal, e a alogamia, que são flores emasculadas e polinizadas com pólen de cultivar totalmente compatível kiefer e envolvidas em saco de papel craft.